Bom dia, tudo bem? Olha gente, que coisa linda. Essa aqui veio com machucadinho, mas não tem problema não. Olha que coisa mais linda. Ainda tem três mais pra abrir aqui, ó. Eu amo as intermédias. Bora lá, né? Começar mais um dia. Perguntando quanto que eu paguei nessa mesinha, que eu só falei o preço total. Não, gente. Eu falei que eu paguei 20 reais na mesa. A mesinha foi 20, tá? Ó. Mas se eu não falei, tô falando agora. 20 reais que eu paguei. E eu amei isso aqui que eu fiz, ó. A madeira encaixou perfeito. Coloquei do outro lado, grampeei. Ficou perfeito, gente. Eu amei. E agora eu vou trocar roupa de cama, tirar toalha. Mesma coisa de toda segunda-feira. Tem dia que eu faço isso na terça, né? Quando na segunda tem outra coisa pra fazer. Mas no mais é isso. Vamos lá. Começar o dia. Tô aqui tomando meu cafézinho preto, porque eu ainda não estou com fome. Daqui a pouco eu vou fazer um omelete pra mim. Tô aqui tomando meu cafézinho preto. Tô aqui tomando meu cafézinho preto. Gente, eu simplesmente amo esse cobre-leito. Eu comprei ele em 2002. A gente tá em 2024. Então, tem exatamente 22 anos que eu tenho esse cobre-leito. Não tem uma mancha, não tem um furo, não tem nada. Eu sou muito cuidadosa com as minhas coisas. E na época ele tava fazendo muito sucesso, que ele aparecia numa novela da Rede Globo, do Manuel Carlos. Quando eu vi, eu fiquei apaixonada. Eu falei, nossa, eu quero um. Eu sempre gostei muito dessas coisas de casa. E também amo essas capas de almofada aqui, ó. Elas são umas capas mais sofisticadas. Eu comprei na Shen. Tem um toque aveludado. Gente, eu amo essa roupa de cama. Inclusive, quando eu comprei essa roupa de cama, eu morava na casa que a minha filha mais velha mora hoje. Que eu já contei isso aqui. A Ana mora na casa que eu morei quando elas eram adolescentes. Mas eu amo essa roupa de cama. Acho que fica tão bem arrumada, né? Amo. Aí depois eu venho aqui, ó. E finalizo com aquele cheiro, o quê? Cheiro de rica. Tem gente que não gosta que eu fale isso, não. Só de zoeira mesmo. Gente, eu amo essa roupa de cama. Achei a tampinha pra colocar no saleiro. Olha só. Eu tenho essa tampinha aqui. Que ela é de... De um potinho que eu tenho antigo da Etna. Aí eu coloquei aqui e falei, nossa, vai dar certinho. Ficou só um pouquinho aqui na viradinha, mas não tem problema não. Eu vou dar uma lixada nele. Se bem que essas manchas aí é dele mesmo. Mas eu vou dar mais uma lixadinha. Olha só, gente. Que lindo que ficou. Combinou, né? Postei ontem no Instagram que eu tinha achado a tampa de saleiro. Um monte de gente com dúvida. Acho que o povo tá pensando, o que essa mulher tá falando? Ela tá ficando doida. Pois é, não assiste os vídeos, mas... Depois eu vou lá e mostro. Conto a história. Olha o tanto de flor, gente. Olha isso. Olha essa aqui que linda. Olha. Olha ali. Tem mais pra abrir, hein? Olha isso. Amo essa amarela. Olha que linda. Olha. A minha vermelhinha eu mostrei ontem. No vídeo de orquídea. Ó. Essa aí também é muito fofa. Olha. Bonita, né? Lembra dessa aqui que quebrou a haste? Que eu coloquei um durex? Deu certo, gente. Olha só. Ela continuou abrindo. Olha. Tá até hoje. Linda demais. Essa amarela aqui também é bonitona. O arame até soltou aqui por conta do peso dessa haste aqui, ó. Ela tá enorme. Deixa eu arrumar. Essa linda. Essa amarelinha também. Olha essa. Tem mais haste, olha. Tem haste ali. Tem haste ali. Tem essa linda aberta aqui. Ai, é muito gratificante, viu? Eu amo. Falar nessa aqui, né? Tá assim. Um espetáculo de beleza. Vou tirar ela aqui, que eu vou molhar. Ai, é pesado. Eu vou tirar ela aqui, não sei. Aí eu vou tirar ela meia. Tchau. 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 Com esse comentário Sabe O tom faz o som Aquele ditado Me parecia um comentário bem ríspido Eu apaguei o comentário Não bloqueei Porque alguns de vocês Quando ver alguma coisa Tem gente aqui que vai lá me defender Como eu não quero Quero evitar a fadiga Eu não quero mais me estressar com isso Aí eu vou e apago Não respondo mais, só apago Se for muito grosseiro o comentário Eu apago e bloqueio a pessoa Mas eu Eu mostrei a faxina que eu dei aqui em casa O que eu não mostrei Porque ia ficar muito longo o vlog Como eu acelero a câmera Gente, é muito vídeo Igual quando eu gravo o dia todo Se eu for olhar assim Sem acelerar a câmera Mais ou menos umas 4 horas Gravando vídeo Isso aí eu tenho que compactar, né? Eu já até pensei em gravar um vlogão do dia E dividir ele em 5 partes Mas vocês vão ficar vendo Um dia em 5 dias Não dá, né? Mas voltando Eu mostrei, tá? Geralmente eu coloco um título Eu lavei a casa É, faxinão no banheiro Peguei a geladeira de jeito Foi o dia que eu lavei a geladeira Limpei a grade atrás dela Lavei aquele cantinho onde ela fica E nesse dia Eu limpei o vidro da cozinha Só que como eu vou fazendo Gente, as coisas É, não tem como eu gravar tudo Tudo Porque é muita coisa, né? Eu não só lavo ali e enxago Não Eu lavo, vou nos cantinhos Tiro gordura Então assim, é muita coisa É impossível gravar tudo Mas voltam os vídeos aí atrás Porque eu fiquei duas semanas Sem o Lucas aqui em casa Lucas, pra quem não sabe É meu neto Que eu fico com ele na parte da tarde É... Eu limpei A casa toda, tá? A máquina parou ali Vou estender roupa Vou colocar mais Coloquei umas peças brancas Lá no sol De molho Acho que agora são 10 horas da manhã Aí vou terminar aqui, gente Vou lá buscar ele Que almoço pronto Acho que sobrou um pouquinho de frango Mas eu quero comer carne moída Eu vou fazer um pouquinho de carne moída O Lucas almoça na escola Mas tem dia que ele almoça aqui comigo Aí eu falo o que eu fiz de almoço Aí ele quer Eu dou pra ele E... A Ana já tá desfraudando ele Então hoje eu vou ver Se eu deixo ele o maior tempo possível Sem fraldinha Dia das crianças Eu quero dar um piniquinho pra ele Bem divertido Amo omelete, café com beijo Delicioso Então é isso Vou continuar aqui Daqui a pouco eu volto Tá bom? Vou colocar minha bonita aqui no lugar Deixer um pouco ali debaixo da torneira Pra ela ficar Bem regadinha Linda, né? Aí essa aqui Tá querendo invadir o espaço dela Aí eu faço só assim Pronto Aí ó Linda demais Deixei umas roupas de molho aqui Colocar essa aqui também E mais uns panos de prato lá dentro Agora eu vou molhar as orquídeas Tchau 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 Vamos lá. Olha o que está abrindo o chantilly lace. E esse aqui é um cruzamento novo que eu peguei com a Bex. Olha isso. Vamos ver quando abrir tudo. Minha vovó, titia, vovó e a mamãe. É, amor. É minha mamãe. É sua mamãe. Ele ama essa foto. Eu, Carol e a Ana na praia. Evitar, né? Que ele está sem blusa. Não pode aparecer, não. É a mamãe. É a mamãe, amor. É a mamãe. Estamos aqui. Os trabalhinhos que ele fez na escola. Que gracinha. Né, meu amor? Né. Você gostou de fazer os trabalhinhos? É. É. Esse é lindo, não é, amor? Sim. Isso. Não quer. Tá, vovó vai mudar pra você, tá bom? Tá, mamãe. Fala, eis, titias. Fala, eis, com as titias. Fala, eu estou aqui com a minha avó. Eu estou com a minha avó. Estou com a minha avó. Tá. Lindeza da minha vida. Eu não vou apontar. Te amo. Você ama a vovó? Eu quero. Ai, que delícia. Ele ama a vovó, amor. Coisa linda. Oi! Fecha essa boca aí, menino. Fecha essa boca aí. Fecha essa boca aí, menino. Se tem uma coisa xoxa, é a tal da cenoura. Cenoura vermelha. Mas eu gosto, gente. Eu gosto de fazer farofa com ela ralada. E gosto de fazer com carne moída. Aí eu fiz aqui hoje, ó. Cenourinha bem picadinha com carne moída. Gente, mas ficou tão gostoso que o Lucas até quis comer um pouquinho. E ele almoça na escola, né? Mas eu estava almoçando aqui. Ele também quis. Agora eu estou dando aqui para ele. Fala aí para mim. Você gosta de cenoura? Eu gosto nessas circunstâncias. Não gosto de colocar na sopa. Mas com carne moída e raladinha na farofa, eu gosto. Vem, amor. Estou dando comida para ele a prestação. Ele fica zanzando pela casa. Mas é porque também ele já almoçou, né? Vem. Para acabar aqui. Acabei de arrumar a cozinha. Meu celular estava carregando, por isso que eu não gravei. Eu acho que o Lucas não vai dormir. Deixei isso aqui de molho para amolecer. Acho que já está para eu lavar. Acho que o Lucas não vai dormir, não, gente. Está com a corda toda. Então, deixa eu terminar aqui. Passar um pano e acabei. Estou eu aqui na cômoda. Gente, eu bem achando que precisaria lixar. Mas olha só. Estou conseguindo tirar tudo com espátula. Porque passaram uma tinta em cima. Mas está saindo super fácil. Então, não vai precisar lixar. Se ficar muito ruim, eu vou colocar um contact. Porque não vai precisar lixar nada. Olha só como está saindo facinho. O Lucas acabou de ir embora. E eu vou aproveitar. Vou ficando por aqui, tá? Já gravei bastante hoje para vocês. Daqui a pouco eu vou tomar meu banho. Porque eu vou caminhar. Até amanhã.